Olá, o meu nome é Teresa Santos e sou coordenadora da pós-graduação em saúde mental do adulto da Universidade Europeia. Porquê uma formação pós-graduada em saúde mental no adulto? Diversos motivos individuais e contextuais podem contribuir para a diminuição da qualidade de saúde mental. Porém, esta pode ser promovida, uma vez que não é estática e sofre alterações ao longo do tempo. Para o delineamento de intervenções nesta área, é fundamental identificar e reconhecer os sinais de perturbações e problemáticas associadas. Para melhor preparar os profissionais nesse sentido, a presente pós-graduação permite oferecer um conjunto de conhecimentos e competências a partir da experiência prática de especialistas em diversos temas associados à promoção da saúde mental do adulto. Juntos a nós, aprenda com os melhores e beneficie deste formato inovador.